Trabalho há 5 anos em uma empresa. Agora eu quero sair para abrir o meu negócio. Só que a empresa não quer me demitir. Quer que eu peça as contas e aí eu vou perder um grande acerto. Como eu devo proceder? Sou Pedro Néstor, eu sou advogado, e vou explicar essa situação para você. A empresa não é obrigado a te demitir. Se você quer sair, o certo é você pedir demissão. Contudo, existe a possibilidade do acordo. O acordo tem previsão na CLT, não recebe todas as verbas como se demitido fosse, entretanto, recebe mais do que se você pedir demissão. Você pode propor isso, pode ter uma conversa sincera, mas também a empresa pode não aceitar o acordo. O que eu peço ao amigo que é empresário, que pondere. Porque o funcionário, caso ele não peça demissão, peça o acordo e você não ceda, ele não vai produzir o que ele produzia antes. E o acordo fica como gratidão pelos anos prestados e de bom serviço. Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe.